Salve galera, Douglas, Bullet e Narako, mais um vídeo aqui para o canal de Life After. Galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal, hoje a gente vai dar continuação aqui nas missões do caderno, certo? Se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para você não perder nenhuma novidade. Vale lembrar que isso aqui é uma série de Life After, tá? Então está na descrição aí todas as missões dos cadernos em playlist, separado, e também tem outra playlist com todos os vídeos do jogo, beleza? Então acompanhe aí na descrição caso você queira assistir as outras novidades, beleza? Então vamos ver aqui as missões que estão aparecendo aqui. Algumas eu já cumpri, tá? A gente vai fazer aqui das missões da quinta página. Essas aqui eu fiz já automático, tá? Conforme a gente vai evoluindo. Aqui a gente vai precisar evoluir para o level 30, o craft, o combate, essas missões aqui, certo? Vou mostrar para vocês como é que faz. Aqui também a gente vai precisar estar evoluindo a manorra ali para o level 7. Vou mostrar também onde que faz. Aqui a gente vai ter que produzir um machado, um steel axe e uma picareta também, beleza? Vamos mostrar aqui para vocês já logo onde você vai estar fazendo os crafts aqui, ó. Você vai clicar aqui na casinha, no seu perfil, não, aqui nas habilidades, tá ok? E pode ver aqui vai estar todas as suas habilidades. Eu ainda tenho que evoluir bastante, mas eu já estou aqui, pode ver que eu já estou num level 63 dessa daqui, 64 das outras. Então eu já passei bastante ali do que ele está pedindo. A outra é para você evoluir a manorra, né? Deixa eu... Vamos aqui embaixo aqui. Já tem vídeo no canal ensinando como que faz para evoluir. Mas para quem está na dúvida, eu vou mostrar como é que faz, ó. Olha aqui, galera, aqui é a camp, tá? Eu já mudei aqui. Caso você não esteja em nenhuma camp e está no servidor Obelisk, o líder aqui é o Vini, tá? Pode estar entrando no grupo do WhatsApp, conversando com a gente aí, que a gente já aceita. Então é aqui que a gente evoluiu a manorra. Eu estou no level 12 ainda, tá? Já dá para eu estar bem mais para frente aí. Vou focar. Tenho que pegar level 65 em tudo aqui. Eu já estou quase para pegar a manorra 13, ok? Então você vai fazer a evolução aqui, vai ver a quantidade de itens que precisa, né? Para poder estar evoluindo. No meu caso aqui, estar precisando desses materiais é até simples, eu até tenho. O problema mesmo é a experiência, tá? Conforme você jogar todo dia, você evolui rapidão, né? Porque eu vou, falando a verdade, eu estou meio que abandonado... Oh, rapaz, saquei aqui sem querer. É, eu estou meio que abandonado aqui no jogo. Deixa eu tirar isso aqui. Tá? Mas eu vou tentar trazer mais lives aí e vídeos diários para vocês. Não deixar aqui essa minha conta e a camp abandonada, tá? Então vamos ver aqui a próxima missão. A próxima missão é um machado e uma picareta, né? A gente vai aqui no make. É esse daqui, cadê? É esse aqui que está pedindo. Se caso não tiver liberado esses machados aqui, você terá que evoluir, certo? Por isso que está pedindo ali no começo para você poder estar evoluindo a sua habilidade. Beleza? Tem vídeo no canal mostrando como que faz todas as habilidades aí, certo? Você vai precisar... Opa, é essa aqui. Tá vendo? É essa daqui e é essa daqui que você consegue estar evoluindo os machados. Pode ver que eu tenho que fazer o upgrade, mas eu vou deixar para fazer depois. Certo? Então produzimos aqui. Já cumprimos a missão do Newby. Pode ver. Cumprimos todas, para falar a verdade. Já pulou para outra, ó. Porque a gente já foi lá em Mount Snow. Só que nesse vídeo eu vou mostrar o Mount Snow lá para vocês. Porque não tem vídeo em Mount Snow, tá? Então aqui está pedindo para a gente pegar um helicóptero e ir para a Mount Snow. E chegando lá a gente completar uma missão que tem lá das placas, tá? Então a gente vai completar essas missões. Pode ver que a maioria das missões, ó. Já liberou aqui o cesto. Eu já fiz tudo do cesto, cara. Olha que legal, mano. Eu já fiz tudo aqui do cesto, ó. Eu só tenho que completar essa daqui, ó. Vou pegar o prêmio. Vamos pegar o prêmio aqui. Mas eu vou trazer o vídeo para vocês mostrando, tá? É que nem esse daqui. Eu vou lá mostrar para vocês. Olha, é muito legal mesmo. Então conseguimos aqui. Deixa eu ver. Está faltando algum aqui. Completo. Ah, aqui, ó. Tá. Falta 10 ali. Falta só, mano, pouquinha coisa. Se aí no próximo vídeo a gente já completa. E faz a missão da página 7. Então vamos lá para a Mount Snow. Eu vou ativar aqui. Só que o helicóptero aqui do outro lado. Eu mudei minha casa aqui para o do lado aqui do helicóptero. Como que dá para a gente também ir no centro da camp, tá? Opa. E a gente não precisa ir correndo até lá, né, mano? É só abrir o mapa e fazer o caminho. Mas eu gosto de fazer esse caminhozinho aqui até o helicóptero. Vamos lá, é Mount Snow, que as missões lá também é bem facinho, tá? Opa. Vem cá. Pega o helicóptero. Deve ficar com algum item lá no inventário, mas não tem problema. Mount Snow. Deixa eu ver, eu estou... É... Mapa de level 5, tá? Vamos lá. Alas, chegamos aqui em Mount Snow. Cadê a placa? Está para cá. A placa está ali, vamos lá. Galerinha já está aqui também tudo reunido. Vamos ver as missões aqui que apareceram hoje. Ó, bem facinho. Vamos clicar aqui em aceitar tudo. Vamos primeiro fazer essas aqui do ouro, tá? Ah, tem aqui também para a gente poder estar fazendo. Depois a gente faz. Mas o que está pedindo é essas quatro aqui. Certo? A gente precisa matar alguns infectados ali e pegar os itens. Vamos fazer isso aqui primeiro. Eu vou explicando, certo? Vamos abrir o mapa. Vai aparecer as missões aqui para a gente poder estar completando. Certo? Vamos primeiro nessa daqui. Que é a do Machado. Ah, galera. O negócio é o seguinte. Eu estou com os gráficos no mínimo aqui. Porque o meu celular não é mais o mesmo. Meu celular, infelizmente, não é mais o mesmo. Já foi muito bom. Mas aí conforme a gente vai jogando bastante, vai jogando com o celular carregando, fazendo live com o celular carregando. Nossa, atirei do qualquer lado. Aí acontece essas coisas. Agora ele vai pedindo arreigo, né? Vamos ver o outro que está aqui próximo. Nossa, eu fui no... Ai, cara, eu marquei um e fui no outro. Está ok, né? Vamos lá. É um baú, né? Ou é alguma coisa para a gente poder estar matando. É um alce. Pronto. Certo. Alce. Eu estou acostumado já com o DOS. Já, ó. O DOS aqui. Ah, tem outro que está lá do outro lado. Aqui os bichos correm da gente. O lobo não corre da gente não. Os lobos correm atrás da gente. Opa, certo? Então vamos pegar aqui com a mão mesmo, cumprimos a missão, agora deixa eu ver o que tá pedindo aqui, vamos matar aqui alguns zumbis, deixa eu ver se droga, tá pedindo pra gente coletar 5, mas não tô ouvindo barulho de zumbi, mas não tô ouvindo barulho Ah, eu tô ouvindo ali um barulho de zumbi danado, os zumbis estão aqui ó Caraca, pega aqui o fi, pronto Conseguimos pegar um, tá, esse item aqui, mais um, deixa eu ver, foi dois, esse best, a bananinha Opa, uma caixinha, vem, faltam dois Tem um boss que não é aqui, vamos procurar mais zumbis ou o lobo né, tinha um monte de lobo ali cara, ia ter matado eles E aí 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 Beleza, completamos tudo aqui, agora tá pedindo pra gente pegar ali as madeiras né, deixa eu pegar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Maluca, as árbitas aqui é disputadas, tá? Os loggers tá tudo atacado aqui, mano, atrás das árbitros, eu não falo nada porque eu sou loggers também, né? Tem três, deixa eu esvaziar um pouco o inventário aqui. Ai! Beleza, completamos aí agora, agora a gente precisa tirar uma foto daqueles cogumelos da caverna, a caverna ela fica, tá marcado já ali, vamos lá pra caverna. E aí? Nossa, tá muito escuro, mano. Quando tá de noite aqui é... é doideira. O que é isso aqui? Ah, tem uma caixa. É certo, tomara que eles... Ah, não coleta não, deixa eu tirar foto primeiro. Filá da mãe, mano. Agora tem que esperar, mano. Esse Nazareno colheu tudo, mano. Dá mó raiva disso aqui, cara. Vai ter que esperar outro nascer, mano. Ai! 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 Tchau, tchau. Aqui, ó, é só entrar dentro da caverna, foi o que eu fiz. Vou tirar uma fotinha aqui, ó. Certo, missão concluída com sucesso. Então é essas as missões aqui que pede. Ô, que pressão, correndo aqui. Vamos voltar por lá mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau.